Olá, Telo Brasil! Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, faz tempo que a gente não aparece aqui no canal. Faz, faz uns meses já, né? Que a gente não grava vídeo nesse formato. É verdade. Mas agora estamos de volta. Estamos de volta pra gravar vários conteúdos legais aqui pra vocês. Tem muita informação relevante que tem pra gente trazer, né? Ainda. E assim, espero que vocês curtam. E assim, falando em curtir, já deixa esse like nesse vídeo. Sério, já deixa aí pra aproveitar. Você tá por aqui, entendeu? Com certeza. E depois de muitos pedidos, né? Eu tô aqui aparecendo nesse vídeo. A gente recebeu muita mensagem pedindo minha presença. Zueiro, né? Na verdade, não. Mas eu vou aparecer de qualquer jeito. Então, me aguentem, porque... É, o Thales, ele aparece pouco nos vídeos, né? Quem mais aparece, sou eu. É que eu sou a cabeça por trás, entendeu? Vocês acham que a Bianca tá ali e eu tô lá atrás falando. Não, é assim, é assim. Ah, tá bom, tá bom. Então, gente. Resolvemos fazer um quadro aí pra estrear novamente o nosso... Nosso formato de vídeo aqui falando com vocês. Que está aqui nesse bolo. Então, basicamente, a gente fez... A produção... A produção criou aqui várias... A produção, que no caso são os nossos. Criou aqui várias... No caso de vídeo, né? Ô... É, valeu, valeu. E a gente fez vários papeizinhos aqui, porque o quadro é... Nosso lugar favorito para... A gente... Acabei de criar esse nome. Nosso lugar favorito para... Então, assim, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de Malta e... Conhecerem também um pouquinho mais da gente. Principalmente, né? Conhecer um pouco mais do que a gente gosta e tal. Exatamente. Então, aqui a gente colocou alguns lugares, enfim. E aí a gente vai tirar e cada um vai falar. Isso é o lugar favorito, enfim. Pra fazer essa coisa. Então, vamos lá? Vamos, vamos. Vamos começar. Começa você, então, tirando. Faz um sorteio aí. Lugar favorito para curtir um dia de praia. Ai, essa é difícil, porque Malta tem 300 mil praias, né? Né. Meu, essa aqui, na verdade, é difícil, mas é muito fácil pra mim. Ao mesmo tempo que eu gosto de muitas praias. Tem uma praia que é muito especial, que é a Tufirra. Putz. Ali, pra mim, eu gosto demais. Eu também, é. Pra ficar, pra curtir tanto na areia, né? Passar o dia inteiro ali, pra mim, é muito especial. É que tem um morro ali, muito legal, que também... Por exemplo, se fica ali e está um pouco entediado, dá pra você fazer um trekking ali, uma caminhada pra subir no morro, ver a vista, né? Se você for pegar, assim, de cima, nem é a água mais azul, né? Não. A água é clarinha, tá? É bem clara, mas... Não é aquele azul, Blue Lagoon, né? É. Mas é gostoso ali pra você... Ah, quero tomar um sol, tem ali estrutura pra você tomar. Tem o restaurante pra comer também. Até uma coisa que eu nunca te disse, na verdade, vai ser uma surpresa. Não, tô brincando, mas eu nunca disse. Mas eu, particularmente, acho... Óbvio que ela tem muitos motivos pra ser a melhor, mas eu acho que tem a ver com o meu antigo trabalho, assim. Nessa sensação de um lugar aberto, com esses montes, assim, né? Ah, sim. Eu trabalhava no meio de uma fazenda e tal, e lá meio que me remete a isso. Então, eu me sinto num lugar especial lá. Meio que em casa. Sim. Não, mas e você? Não, é que você roubou a minha praia. É a mesma? É a mesma. Ah, mas aí vai ser complicado, a gente vai ter muita coisa aparecendo. Não, não, tem outras coisas que eu acho que não. Tá, tá bom. Mas tu firra, assim, tamo junto, né? Sim, sim, sim. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Bom, vamos lá. Passeio favorito para dar uma de turista, né? Porque agora a gente não é mais turista, né? Mas assim, quando a gente... Ah, mas a gente continua sendo. É, exatamente. Pra dar uma de turista, eu acho... Putz, eu curto muito as Three Cities, assim. É, mais pela vibe de você andar, de curtir a vista, principalmente. Você vai lá em Sanglé, é muito gostoso de você olhar o mar, avistar, né? Valeta. Eu acho que a atmosfera histórica, né? É, nossa, eu curto muito. Parece que você, assim, se sente mais dentro da história do país mesmo. Lá tem o Forte San Angelo também, que é muito legal. Então, a última vez que eu fui lá, foi realmente de turista, assim. Tava curtindo. Então, é... Assim, eu acho que é a Three Cities. Você. Boa, boa. Pô, eu vou ficar com o Valeta mesmo, viu? Ah, é. Ah, é muito difícil, vai. Em Malta é muito difícil, mas... É, Valeta ali, putz, é incrível. A cidade é muito incrível. E é bem legal a surpresa que a gente tem todas as vezes que a gente vai pra Valeta. Pô, a gente já foi centenas de vezes pra Valeta. E sempre que a gente vai, a gente bate o olho num negócio que a gente nunca viu. Então, a gente continua indo todas as vezes, a gente sempre descobre uma coisa diferente, sempre se encanta com uma coisa diferente. A cidade é demais. Mas a Three Cities também... Também. Incrível, é incrível. Tipo a mesma vibe. Sim, é. Parecido, parecido. Bora pra próxima, que agora é minha vez. Lugar favorito para fazer mercado da semana. Olha o tipo de pergunta que a gente... Coisa de adulto, né, gente? Onde que a gente foi parar, hein? Perguntas que se fazem para pessoas, né, que fazem compra semanal e tal. Pois é. Bom, meu mercado favorito, assim, de variedade, né, de produtos e tal, e pra conhecer, né, tentar coisas diferentes, eu acho que o Velho, o Velho, sem dúvidas, né, é um mercado que... Tem bastante coisinha gostosa. É um mercado que tem bastante variedade de marcas e tal. Mas, você não pode deixar de lado o nosso querido Lidl. Lidl. O Lidl é o nosso point, né? É o point, é o point. É o point da economia. Sim. É o mercado mais barato, assim, querido ou não, pra gente conseguir comprar as coisas que a gente precisa. Então, é o meu favorito. Pra mim também, vou dizer que, assim, óbvio, eu gosto muito do Velho e tal, mas o Lidl é o mais favorito, assim, porque, sei lá, a gente já conhece o território, entendeu? Então, você chega, já sabe ali o lugar que você vai e quando... até uma coisa que a gente conversa, assim, né, entre o Itális, que quando tem alguma coisinha diferente lá no mercado, já é um evento, assim. Tem as prateleiras lá, né? É, tem as prateleiras, às vezes, tem coisa mexicana ou uns produtinhos americanizados. A prateleira, pra quem vai aqui, já sabe que tem a prateleira de produtos importados, né, do Lidl. É, isso. Importados de outros países que não os normais, né? E a prateleira de descontos, também. É, também. Nossa, quando a gente joga aquilo, a gente fala, caralho. Então, assim, é legal, né? E é aquela coisa, às vezes, a gente nota sempre que você tá super empolgado pra passear no mercado. Então, quando você já conhece ali, já vai pra lá, eu acho que seria o meu favorito. E aquela cebolinha? É, esse é de um... é uma cebolinha crispy, muito boa. Nossa, esse crispy de cebola do Lidl... Acho que é Kennedy o nome da marca. Sim, sempre quando... sempre quando tem, a gente leva. Se não leva dois, hein? Aham, que sempre é nessa prateleira, que às vezes tem, às vezes não tem. Então, vamos lá, eu... Lugar favorito para curtir uma piscina. Coisas de... coisas de malta, né? De verão, né? Que a gente gosta muito de fazer isso. É, e tem muito lugar que oferece pra você curtir a piscina também. Vários. O meu lugar favorito pra curtir a piscina... Ó, eu tenho quase certeza que o Taz vai falar... Fala o teu primeiro, vai. Que daí eu vou pra segunda opção. Não, o meu é Café del Mar, né? Café del Mar, Café del Mar. Não tem, né? Aquela piscina maravilhosa, infinita, linda, grande. Perto de casa. É, perto de casa, aqui em São Paulo. Eu também gosto muito do Café del Mar, mas... É, eu vou falar uma outra opção, que é a Amazônia. Que é um clube que também é aqui em São Paulo's Bay. Mas, o legal lá é que você pode chegar e, assim... Não tem que reservar a cadeira em si igual lá no Café del Mar. Então, tem um lugar com sofazinho, que você pode ver a piscina de cima. Eu gosto bastante. E o valor também é mais barato. Então, assim... Acaba os turmão favoritos. É, em questão de lugares pra ficar, assim, sem pagar um adicional, né? Ali é bem bom. É bem legal. Mas... É, desculpa a gente ter falado com a brincadeira. Tem vários lugares pra você curtir a piscina aqui em Malta, né? Ah, sim. O país inteiro, né? É lotado. Até os hotéis, né? Resorts que oferecem, né? As diárias, meias diárias de piscina. Então... É, tem muitos lugares. Várias opções. Inclusive, a gente tem um post no blog que a gente fala, assim, de lugares, né? Pra você curtir um dia de piscina aqui em Malta. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição pra vocês olharem lá. Tem vários outros lugares, vários outros, né? Hotéis e tal que vale a pena. Ah, e tem o do 1926 também, né? Ah, e é verdade. Lá em Slima. Que eles tem um clube ali que fica, né? Na beira da praia. Muito bom também. Legal que é mais intimista, assim. É uma piscina infinita. Bem menor. Infinitamente menor. Se for comparar com Café del Mar. Mas é... É da hora ali, né? Não, é muito bom. É bem legal. E tem aquele restaurante também, que é legal, né? É. Tem uns negócios bem legais. Até quando a gente foi lá que rolou aquele lanchão lá de frango. Nossa, meu Deus do céu. Peguei um lanche lá. Paguei, tipo, acho que uns oito, por aí. Uns oito euros. Pensei que fosse ser pequeno, né? Porque o lugar meio... Hotel é meio chique, né? Eu já pensei, pô, já tô fora da casinha já, né? Vamos ver. Aí eu cheguei lá, pensei que ia ser um lanchinho pequeno. Quando chega, um baita de um frango desse tamanho, assim... O frango inteiro estava legalinho. Enorme, enorme. E bom, é bom. Muito bom. E ainda com batata e tal. Bem completo. Vale a pena. É muito bom. Bem gostoso. É isso. Vamos lá. Bora pra próxima. Lugar favorito para ver o pôr do sol. Hum, essa é boa. Eu imagino o que você vai dizer, mas... Eu posso começar dizendo que eu fico... Vai, eu vou falar dois, aí você tira a dúvida. Pode ser? Pode ser assim? Pode, pode. Eu fico entre a Tufirra, novamente, que eu gosto muito dessa praia. Eu devo perceber que eu gosto dessa praia. E o Jingle Cliffs também, pela imensidão, pela altura, né? Assim, por você poder ter essa visão do mar todo, assim, eu gosto muito, muito daquele lugar. Meu lugar favorito é o Jingle Cliffs. É. Não tem. E é legal que a gente tem um spotzinho que a gente gosta de ver o pôr do sol lá. Se você for ver no Google Maps, quando você vai pro Jingle Cliffs, ele mostra um ponto. Mas pra ver o pôr do sol, a gente gosta de ir em um outro, ele num viewpoint que tem. É, que é só as pedras ali mesmo. E aí tem aquela imensidão. Eu, nossa, eu amo, amo, amo. Tem um vídeo nosso... Sabe que tem um piquenique lá? Tem um vídeo nosso, Favorite Sunsets. No IGTV, é. Aí tem um videozinho lá no Jingle Cliffs bem legal. Aham. Nossa, muito fácil. Muito bom. É, realmente o Jingle Cliffs é... Leva uma coisinha pra tomar, pra comer e tal. Ah, maravilhoso. O vinhozinho sempre cai bem, né? Né? Desculpa aos que não consomem bebidas alcoólicas. Já tô abrindo aqui. É, nossa, me cortando já. Pô, vai lá, vai lá. Lugar favorito para tomar sorvete. Hum... É a pergunta da Bianca. Tinha que cair com ela isso aí. Ai, é um sorvetinho. Mas, gente, acho que sem dúvida alguma é o Amorino. Amorino lá em Valeta tem em Slima também lá. E é o famoso sorvete em formato de flor. Inclusive... Tulipinha. É, é uma tulipinha assim que você pode colocar três sabores. Então, nas primeiras pétalas, nas segundas e no miolinho. Daí dá pra você escolher. E é uma gelateria, né? Então, assim, o sabor dos sorvetes, assim, ai... É perfeito. É bem bom. No calor, assim, você pede uns bem de fruta, assim, né? É pura fruta, assim. Parece que você tá comendo a fruta, né? Esse sorvete. E... É, eu acho que é uma favorita. E tem uma opção que você pode colocar ainda um... Um macarrão em cima. Fica pesado. Ah, e agora a outra, que acho que todo mundo que acompanha a gente já sabe que a gente gosta bastante, né? Qual que é? Rolling Chew, pô. Nossa! Que também é uma forma diferente, né? Diferenciada. Não tão diferente. Ai, mas é muito bom. Tem vários lugares que é aquele rolinho de sorvete que eles fazem, né? Com a espátula, assim, na chapa. Nossa, muito bom. Putz, eles têm uns sabores lá, meu Deus. Não, a gente experimentou esses dias aquele de canole. Sério, meu Deus. É tipo o sabor de malta, sabe? Dos canoles de malta. E suave, daí tem uma cobertura de pistache. Nossa, é sensacional. É suave, mas é muito bom, né? É. Muito gostoso. Vamos lá. Lugar favorito para comer saudável. É, o que a gente fala com comer saudável é alguma coisa natural, né? Algo mais natural e tal. Até porque, assim, a gente saudável, a gente come em casa. A gente come em casa. Porém, a gente... A gente tem a nossa dietinha, então a gente vai pra academia. Normalmente, porém, a gente vai comer fora. Pra ser certinho. É pra pisar na jaca, né? Pra fazer a cagada, pra causar na dieta, minha. Mas um lugar que eu gosto muito é Dr. Juice. Independente se é pra comer ou tomar, pra tomar os meus smoothies. Ah, amo, amo, amo. Lá também eles têm uns wraps, uns sanduichinhos muito gostosos. Então, seria o Dr. Juice. Eu voto no Rival. Tu vai no Rival. No Eat Well. Eat Well. Também é muito bom. Os smoothies também são ótimos. Saladinha do Eat Well ali, com franguinho. É muito bom. Gostosa, hein? Eles têm umas opções bem gostosas. É, vamos colocar eles dois aí. Fazer uma tag deles dois. Não, os dois. Vai dar discussão, hein, do nosso patrocínio. Vamos para a próxima pergunta. A próxima frase, a próxima afirmação ou o que seja que a gente vai fazer nesse momento. Lugar favorito para comer pizza. Ai, ai, ai. Não, já fazendo um adendo, né? Que aqui em Malta tem muito lugar bom pra comer pizza. É o que não falta, né? Exato. Por ter muita influência italiana, né? A gente tá do ladinho da Sicília aqui. Então tem muito restaurante gostoso italiano, né? Sim, sim. Muitas opções. Mas, vou te falar, dentre todas, muitas delas boas, uma que eu gosto bastante é o Vecca Nápoli. Ai, eu também. Vecca Nápoli e Thibu também eu gosto muito. Sim, sim. Uma coisa que eu não sei se a Bianca vai concordar, não sei, é que eu acho que a Thibu é um pouco parecida. Não parecida, mas lembra um pouco a pizza do Brasil. Ai, eu não concordo muito. Eu não sei o que que é. Ia ser simples as pizzas. Eu prefiro muito mais a pizza italiana por ser simples, assim, né? Do Brasil. Não, não, mas eu tô comparando com uma pizza simples do Brasil. Mas eu não sei, eu não sei o que que é. Ah, eu não amo. Talvez o queijo, o molho, assim. Tá. Eu não sei. Tá, não sei, não sei. Tá, mas só. Uma pizza mais parecida com a pizza do Brasil tem a Domino's aqui, né? Então... É, é. Pra quem quer uma pizza um pouco, que lembre mais um pouco a pizza do Brasil, tem a Domino's e a Pizza Hut também. Sim, sim. Agora, vamos ver se o pessoal concorda com a gente, que a gente sabe que tem um pessoal que gosta de várias outras pizzarias que tem por aí. É, tem muitas, assim, inclusive também temos um post no blog com indicações de pizzarias pra vocês. Sim. Mas eu também tô com Thales na Vecchia Napoli. Tem aqui em São Paulo, tem lá em Slima também. E assim, é maravilhosa a pizza. Simples, mas assim, saborosa demais. Eu sou a marguerita. Eu, assim, gosto de experimentar a marguerita em todos os lugares que eu vou. Que é a mais básica, mas assim, tem um sabor diferente em cada lugar. Eu sou da Parma, né? É, Thales é da Parma. Ou peperoni. Parma, rúcula. Ou peperoni também. Nossa, só de pensar. Nossa, dá uma água na boca, né? Ai, ai, ai. Bora lá depois. Quer aqui, aqui perto? Dá pra ir andando, hein? É, 5 minutinhos. Sou eu, né? Espero que não seja outra de comida, hein, mano. Já tô ficando com fome. Não é de comida. Lugar favorito para nadar. Também muito difícil, porque tem muitos lugares maravilhosos pra nadar aqui em Malta, né? O que mais tem em Malta é lugar pra nadar. Lugar pra nadar. Se você quiser andar 5 minutos aqui pra baixo, você cai na água, você também... Acho que independente do lugar que você tá em Malta, se você pegar um... Um ônibus durante 10 minutos, no máximo, você chega na costa, né? Ah, sim. Nossa. Até andando, na verdade. Tem lugares mais pro meio, mas é sempre tudo muito perto. Muito perto. Bom, o meu lugar favorito para nadar... Nossa, que difícil. Ah, mas eu acho que Blue Lagoon, vai. Blue Lagoon, sei lá, você chega e olhar aquela água maravilhosa, aquele azul perfeito. É diferenciado, né? A Blue Lagoon é... Não tem como. É única. É. Não tem como você chegar ali e não ficar com vontade de pular na água. E por mais que esteja lotada a Blue Lagoon, sei lá, né? Alta temporada e tudo, tem muito espaço pra nadar. Então, lá tem... Aqui em Malta é bem comum eles colocarem umas cordinhas com boia, né? Pra demarcar o lugar, um espaço bem grande pro pessoal nadar, tranquilo. Não chegar jet ski, nem barco perto, né? É, aquela coisa também. Alta temporada ali no pico. Também não é tanto espaço, assim. Porque ela... Não, o espaço é muito grande, mas lota, né? Ah, não. Não pra ficar na lenta. Pra nadar, nadar. Uma dica é trazer um óculos, viu? Senão você vai mergulhar ali e dar com a cabeça na bunda do velho. Já evita a fadiga, né? Já evita o constrangimento e traga o seu óculos. Tá, e você? Meu, é... Pô, a Blue Lagoon é incomparável, né? É um negócio... É especial. É uma praia realmente diferenciada aqui em Malta, né? Até por ser uma ilha, toda a experiência de você pegar o barco, né? Ir até lá, ir à cor da água é muito diferente. Mas eu gosto muito da... Tufirra! Óbvio, óbvio. Terceira vez que eu falo da Tufirra aqui, pra mim a Tufirra é sensacional. Acho que tem muito espaço, assim, de água, né? É. Lá, assim, dependente do tanto... Lá, assim, dependente do tanto de gente que tenha na Tufirra, você pode ver a areia lotada de gente. O mar vai estar vazio, porque tem o espaço de água aqui da pé é muito grande. Então você pode ir caminhando, caminhando, caminhando. Você vai poder ficar lá com o seu parque, com o seu grupinho, sozinho, tranquilo, né? A gente teve dias muito legais de verão lá, né? Sim, muito bom. Por isso que traz, assim, lembranças legais, assim. Essas boas de lá. Quem é a vez? Você? É. Loja favorita para comprar roupa? Ah, essa a Bianca sabe bem, hein? Ah, sei. Ah, não... Ele fala como se eu super comprasse milhões e pior, eu não compro tanto. Nossa, falta o dinheiro pra comprar tantas roupas, né? Mas o lugar favorito para comprar roupas eu acho que seria a Mango. É, isso aí não é novidade. É o lugar que eu mais gosto, assim. Inclusive essa blusa aqui é de lá. Sei lá, tem o tipo de roupa que eu gosto, né? As peças-chave que eu curto. E pra mim é a melhor. Ela fica horas e horas ali dentro. Exagerado. E eu fico ali fora só comendo os salgadinhos ali do quiosque. É que tem um quiosque ali. Fizendo um rolezinho. E falando em salgadinhos, tem até uma história que a Bianca já sabe de uma vez que ela estava na Mango. Que eu estava andando por ali, né? Esperando ela. E aí tinha uma mulher com um pratinho, assim, com os negocinhos cortados. Aí eu pensei, pô, amostra grátis, comida. Óbvio que eu vou pegar, né? Com certeza. Então eu pensei que era queijo, né? Branquinho, quadradinho, fatiadinho. A mulher com avental, não sei o quê, com pratinho, tal, servindo. Eu falei, show. Fui pegar um negócio, coloquei na boca, dei três passos. Na hora que eu mordi, sabão. Eu comi sabão, velho. Queria ser uma mosca pra olhar essa cena. Juro, juro. Eu não sabia onde colocar a cara. Eu falei, mano, não é possível. Quando eu saí da loja, ele estava lá, tipo, meu, você não acredita. Não é possível que eu sou tão cabaço, assim. Aí você falava, cabaço. Meu Deus do céu. Não, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, assim. Ninguém viu, assim, no momento, sabe? Mas eu saí, assim, puta, mas eu não acredito que eu falei. Mas depois você não foi falar com a mulher? É, não. Depois eu voltei ainda, tipo, não pra reclamar, né? Mas zoando. Ela foi, meu, e aí, né? Tipo, comi o sabão aqui, você com esse pratinho, ela rachando o bico, falando que não tinha sido a primeira vez. Eu falei assim, ah... Porque parecia muito, né, comida. Ou seja, eles fazem pela diversão, com certeza. É uma praia. Eles fazem e ficam olhando, assim, peraí. Você fez aqueles dois, que estavam me olhando, tipo, vai, 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 coloca na boca, coloca na boca. Mas depois ela até ofereceu, assim, não, você quer uma arma, não sei o que, quer um negocinho pra tomar, eu te dou. Ficou sentindo culpada. É, culpada. Ela estava rachando o bico da minha. Estava segurando pra dar risada. Tá, e você, sua loja favorita? É a Zara, né? É a Zara, é a Zara. Sim, minha loja favorita é a Ehring, na verdade, né? Mas como não tem Malta... Nossa, é coisa favorita de Malta, meu Deus do céu. Ah, pô, é que às vezes eu fico com saudade de algumas coisas, eu preciso expressar pra alguém, entendeu? Eu tô aproveitando aqui. Se você pensar, eu preciso... Vai lá, um bolzinho. Ela tá lhe escapando bom pra lá, gente. Ah, sei lá, eu preciso de uma calça, uma coisa assim, você sabe que lá você vai achar, né? Que ficou mais fácil. Eu passo em várias, né? Você também passa em várias, mas normalmente... Sim, eu gosto muito da Zara também. Normalmente, onde eu sei que eu vou encontrar algumas coisas, assim, é na Zara mesmo. E é muito grande a Zara aqui, tem cinco andares da Zara aqui de Malta. Espera Janeiro, né? É, tem muita promoção boa. É verdade, a gente tem muita promoção. Pô, a Z... Na Mando também. A gente até foi agora, no meio do ano, tinha comprado uns casacos ano passado, né? Pra gente viajar no fim do ano. Cheguei agora no verão, fui comprar uns... camiseta, os casacos estavam 15 euros. Né? Tinha uns casacos muito bons. Tipo, blusa, acho que é essa aqui mesmo, né? É, essa é mais fininha. Essa não é blusa quente, mas é uma blusa boa, assim, corta-vento, que é ideal pra Malta. Você precisa ter uma corta-vento pra Malta, não esqueça. E foi baratinho, foi 19, acho, assim. O preço dela era tipo 45, então... É muito bom, tem uma só... Não, você pega no meio do ano, na virada de coleção no meio do ano e de janeiro, ideal, assim. Qual é a pergunta que a produção preparou? Pub favorito para tomar uma pint. Uh, pra quem não sabe, pint é um copo de cerveja de 500ml, né? Meio litrinho de cerveja. Exato. Essa eu vou deixar você responder primeiro, velho. Pode responder. Não, não! Eu te dou a unva disso. Bom, eu acho que nada melhor do que um pub irlandês. Pra mim, assim, a gente aqui já morou na Irlanda e tal, né? A gente curte muito essa vibe. Então, eu gosto muito de dois. Um seria o Dubliner, que fica em St. Julian's, então é legal ali que tem uma areazinha fora com mesinha, que dá pra você olhar o movimento ali no calçadão, eu gosto bastante. E eu gosto do The Long Hall, que fica ali naquela esquina de Patville, da rua principal ali das baladinhas. É um bar grande, assim, de madeira, bem bonito. É, tem algumas respostas dela que me surpreendem, assim, mas essa aí pra mim já tava meio que claro, assim, já sabia, já sabia. Não, é... Mas assim, eu gosto muito da vibe irlandês e tal, pra mim não tem igual. É, aqui em Malta tem vários barzinhos, assim, diferentes, mas acho que é essa coisa mesmo, né, da gente ter morado na Irlanda e gostar desse... desse estilo de pub, né? Desse estilo de pub, é. Um pub inglês, um pub irlandês, assim, a gente gosta bastante. Com essa decoração mais, né, rústica, mais antiga, isso é legal. Putz, eu vou ficar com esse também, ali de Patville, mas eu coloco um que eu gosto muito e que você precisa ir. Nossa, tocante. Não, zoeira, mas... Zoeira, mas verdade. Ele chama Beer Cave e fica em Valeta, lembra? Lembro. Não, gente, não, eu já tenho que comentar. Porque o Thales, ele pediu uma cerveja de carne, sabor carne. Vocês já ouviram falar em uma cerveja que tem sabor carne? Me explica, me explica. É tipo cerveja de cachorro. É, é igual cerveja de cachorro. Nunca tomei uma cerveja de cachorro, mas deve ser. Gente, que nojo. Eu experimentei aquilo, sério. Não, não era tão ruim. Sabe quando você come ou toma uma coisa que não é pra ter o gosto daquela coisa, assim, que você sente um gosto que não é daquilo? Ah, não, não dá. Não, é que eu gosto de experimentar, né, vários sabores diferentes. Óbvio que não tá longe de ser minha favorita. Mas eu vi cerveja de carne lá, não sei o que, eu precisava experimentar. Nossa, gente, sério, não dá. Não, mas assim, o barzinho é muito legal, é tipo, é literalmente como se fosse uma caverna mesmo, assim. Tem bastante opção, né, no menu de cerveja. Bastante opção de cerveja importada, cerveja até de malta, mas artesanal e tal, é bem legal. E o ambiente, assim, é, putz, eu gosto muito, assim, um ambiente legal pra conversar e tal, pra dar aquela... E é em Valeta, né, meu? Tem muitas pessoas que acabam selecionando bares e baladas só em San Julias ou em Slima, né? Mas em Valeta tem várias opções muito legais de bares, né? Muitos, muitos. E, meu, você vê, assim, a noite é até, tipo, tem bar com música, bar com vários tipos de música. Não, é muito legal, eu curto bastante. Não deixe de visitar os barzinhos de Valeta. Principalmente o Birkei. E se você for, se você estiver aqui nesse momento, me chama que eu vou, com certeza. Ele vai, ele vai, ele vai. Eu vou, pode chamar que eu vou. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo que a gente fez. Pra, como eu falei, voltar aí no nosso canal com esses vídeos aqui em casa e tal. A gente tá muito animados pra trazer conteúdo pra vocês. E se vocês, assim, se identificarem com algumas dessas respostas, ou vocês acharem que vocês gostam de outras coisas e queiram compartilhar com a gente. Escreve aqui nos comentários, a gente sempre fica muito feliz de ler os comentários. A gente gosta de saber, não é nem, não é sempre que a gente tá se comunicando com todo mundo, né? Então quando o pessoal compartilha esse tipo de coisa, a gente fica bem feliz, né? É. É um meio da gente conhecer mais vocês, né? E vocês conhecerem mais um pouquinho da gente também. Que estamos aqui por trás, criando um monte de conteúdo pra vocês. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente no Instagram, caso você não siga ainda. Arroba Viva Malta Oficial. E entrar no nosso site, vivamalta.com.br. Lá temos conteúdo semanalmente no blog também. Então pra você que quer vir aqui pra Malta, turistar, fazer intercâmbio, morar, tudo tem lá. E se inscreve no canal, hein, meu? É, por favor. Esse, assim, é uma obrigação. Não querendo ser aquele chatão de inscreva-se, like, mas faz da boa, né? Faz da boa, faz da boa. Dá com a vida, rapidão, não custa nada, meu. Então é isso, gente. Tchau, tchau a vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho